Fala aí galera do YouTube, aqui é Rápidos Lobo com mais um vídeo no canal de The Division 2.1 Vamos falar sobre uma arminha bem bacana, que eu achei, foi um achado bem bacana Que eu tive aí nos loot aleatório no jogo, que é essa MK16 aqui, muito bonita, MK16 Tático Ela é bem curtinha, ela... no momento que ela tá com 40 tiros no pente, né É a capacidade máxima dela que eu consegui, dá pra botar mais, se eu não me engano, aí com talento aí Beleza, o talento dela, eliminar o inimigo, recupera 10% da sua proteção ao longo de 5 segundos Eliminação com tiro na cabeça, aumento reparo em mais de 10% Reparo, reparo aí eu já não sei dizer o que que é Talvez seja o reparo da habilidade Se minha torreta tiver com um pouquinho de vida baixa e ela recupera uns 10% da vida e isso Beleza, eu vou mostrar aqui quais são os attachments que eu botei nela, né Esses são os attachments que eu achei mais bacana, que é Mira holográfica, 5, 5, 2, 10 mais de precisão Por cento mais 10% de precisão Pente aumentado, mais 10 munições no pente, né Dano crítico 5% a mais de chance de dar dano crítico Não, é mais de dano crítico isso aqui mesmo Aí tem aqui estabilidade e menos de alcance ideal Eu acho que como ela é uma 5, 5,5, ela tá com um alcance ideal bem bacana, né Eu poderia botar aqui, por exemplo, esse aqui chance de dano crítico Ou aumentar o dano ideal mais ainda, né A gente pode testar A única coisa aqui que eu acho que não é necessário tanto assim É essa biqueira aqui Os outros são tudo bem-vindo, né No caso aqui a gente pode estar mudando aqui Pra essa chance de dano crítico Porque ela tem um dano bacana É 19 aí de... Mil de dano aí No corpo Imagina um dano crítico dela Vamos testar aqui Se é que sobrou um pouco de inimigo pra matar aqui Talvez eu vou ter o chefão pra matar aqui Pra demonstrar pra vocês aqui Ela é um... Um rifle de assalto Então ela usa uma munição pesada aí E tem um pessoal... Eita porra 23 tá dando de dano na verdade 35 mil na cabeça O cachorro tá correndo pra lá e pra cá 30 mil é o dano crítico dela Chega mais perto, não dá que jeito Beleza Beleza, foi Olha, tô pegando esses robôs Tá bom, hein Tá dando crítico, não tá dando tanto, hein Susto Achei que era um patanegra descendo aqui Beleza Essas mochilas roxas aqui Eu dispenso totalmente Eu nem... Eu boto como lixo Depois eu destruo ou vendo Aqui acho que se eu não me engano É um local contaminado Então eu tô usando aqui a máscara É, é contaminado isso aqui Tá, é pra cá que eu vou Pra praça se eu... Subindo Olha, uma caixote de arma Olha um falzinho aqui 7.9 Tiros na cabeça concede Consertabilidade Vamos levar ele Aí pra nossa coleção Eu sei que tem o FAO SA aí É a versão mais longa Aqui deve ser praça Vou matar os caras descendo mesmo de paraquedas Esse aqui vai dar uma bomba Eita, porra Vamos, chegou de conversinha Toma Eita, porra Eita, porra Tô meio encrencado aqui Tá, consegui matar o cachorro louco Baixei bem na hora Eita, porra Atiradores não dói tanto Service Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Celular. Show de bola, pessoal. Essa arminha aqui que vocês acharam dela? Eu achei ela uma arminha bem bruta, tipo uma arminha com dano bem bacana aí. Vamos ver o que temos aqui. Uma SMG 9, convertida. Não é uma SMG muito boa, muito pouco dano. Aqui já é mais legal. Aceleração de habilidade, dano de habilidade, habilidade de conserto. Eu vou levar ela. Apesar de ser pontuação baixa, é boa. Então, aqui é uma arminha pra vocês verem. Olha como ela é bonita. Uma arminha bem estável, bem fácil de acertar os tiros. Espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui. Dessa partida, dessa arminha. Até mais. Fui.